Tony Rodrigues, além da notícia, estou aqui na estrada entre Nossa Senhora dos Remédios e a cidade de Barras dei uma parada para verificar aqui a situação da vegetação na margem da estrada e tudo muito seco, eu queria fazer esse registro para que vocês vissem também como é de fato a imagem da seca hoje as pessoas dizem que não tem mais que haver preocupação porque há um tratamento civilizado não é mais uma questão predatória, mas ainda tem muita questão predatória e a situação da seca também nos preocupa por demais portanto, queria só que você visse aqui, aqui é um exemplo bem objetivo, bem simples e como é que está, não sei nem o sol parece que está contra nós, mas de qualquer modo dê uma olhada como é que está essa vegetação, completamente seca, completamente esturricada aqui e ali nós temos pequenos focos de incêndios que são provocados exatamente pela incapacidade das pessoas de conviverem com esse preceito de preservação do meio ambiente eu vou deslocar um pouquinho aqui e aí vocês terão a oportunidade de ver ao longo de toda a estrada toda a estrada você está vendo aí, olha, muita secura, o clima realmente recomenda e inspira cuidados nesta época do ano, muitos cuidados, principalmente com o meio ambiente gente que passa na beira da estrada jogando guimba de cigarro gente às vezes até tocando fogo com vontade própria porque eu já tive a oportunidade, vamos passar aqui para o outro lado, tá bom? já tive a oportunidade de ver denúncias, o nosso amigo, certo efeito, Homero Cachelo Branco mostrou denúncias de pessoas que tocaram fogo no lixão, tá? e provocando situações extremamente deprimentes olha só aí, lá em cima do morro ainda tem uma pequena parcela de vegetação verde agora, nesse momento, somente os cocais aí, tá vendo aí os cocais? as carnaúbas, tá? mas muito pouco, muito pouca carnaúba hoje aqui é a região de cocais, mas eu acho que é onde menos tem cocais hoje em qualquer parte do planeta bom, já está quase, já são quase o quê? já são 13 horas e 26 minutos então você está vendo aí que realmente é uma situação grave, uma situação preocupante cada vez mais inspira cuidados à questão do meio ambiente sobre a maneira aqui no estado do Piauí onde ninguém, absolutamente ninguém, cumpre as leis ninguém vamos ser verdadeiros olha aí como é que está isso aí? é apenas o primeiro mês que nós estamos agora em setembro quando for no mês de outubro eu vou fazer imagens desse mesmo local para que você veja a situação em que realmente se encontra esta área, tá bom? então é isso aí pessoal, muito grato a você pela atenção Tony Rodrigues, além da notícia muito além só fechando aqui o nosso vídeo que eu estou voltando para a estrada de rodagem olha aí mais secura pouco verde, nem bicho tem na beira da estrada daquele lado ali, vamos lá mostrando do outro lado é isso aí pessoal está vendo aí? e na rodovia como não podia deixar de ser os buracos nossos de cada dia de quem trafega horrivelmente aqui está voltando para a pista de rodagem olha aí o que é que a gente se encontra rapidamente, logo na hora que volta parece até premeditado ai ai pessoal, um grande abraço muito obrigado a você valeu